Oi, amores! Olhem só a dica que eu vou dar hoje pra vocês sobre glitter. Esse aqui, ele é em pó. Eu indico vocês sempre passarem uma cor parecida com glitter. Então, vocês vão pegando dentro do potinho com o dedo seco mesmo, tá? De vocês, mergulhando no potinho e apertando na unha da cliente. Depois, só passar um pincel pra limpar. Outra dica é vocês limparem antes de colocar o glitter em pó pra não ficar difícil. Assim, a gente vem fazendo toda a finalização. Eu passei o extra brilho aqui. Eu deixei o extra brilho próprio pra glitter em pó, tá? Pra ele não cair glitter no extra brilho. Então, vem fazendo a palitação e olha o resultado. Agora, eu vou começar aqui passando o divino. Eu passei um esmalte bem branquinho aqui pra poder fazer esse fundinho, pra ficar um glitter bem mais viçoso. Então, comecei passando o divino da Nath aqui e vim fazendo a palitação. Aqui, vocês notem que a gente já não limpou porque é um esmalte, né? E agora, a gente vai passar esse outro glitter também que é da Nath, da coleção da Fabi Cardoso. Vou deixar eles aqui na descrição pra vocês. Ele é mais pigmentado, tá? Que o divino. Então, eu venho passando aqui. Eu quis passar duas camadinhas. Porque ele ficou com um efeito ainda mais lindo. Vem aqui passando a segunda camadinha e fazendo a palitação. E olha como que ele fica, meninas. E vocês me falem o que vocês acharam mais fácil nesse vídeo. Se foi o glitter em pó ou se foi esse glitter que já é próprio pra passar nas unhas. Venho finalizando também com o extra brilho comum porque ele não vai cair glitter dentro do extra brilho. E faça a palitação também dele. Meninas, e esmalte com glitter ou glitter em pó, quando a gente faz, ele dura muito nas unhas. As unhas ficam muito firminhas e evita quebrar também, tá? Essa dica aí que eu dou pra vocês de glitter na unha é muito boa porque ela segura bem pra unha não quebrar. E dura mais ainda que uma esmaltação comum. Agora, a gente vai limpar esse esmalte. Eu enxerquei bem meu algodão. Lembrando que eu uso o removedor da 5 Lutex. Então, eu enrolo aqui no palito. Quanto mais devagarinho vocês forem, meninas, sem apertar no dedo da cliente o palito com algodão, mais fácil fica de limpar, tá bom? Então, vem aqui, ó, com bastante leveza e venho removendo. E agora, vamos passar, eu troquei o algodão e agora a gente vem removendo esses outros restinhos aqui de glitter que ficou espalhado. E olha como que ficou lindo. Eu gostei bastante também, me contem qual glitter vocês acharam melhor, assim, pra gente decorar a unha. Se foi o em pó ou se foi o líquido. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e até mais! 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 Um beijão e até mais!